E aí meus amigos, aqui é o Márcio e o vídeo de hoje é bem rapidinho galera, para mostrar um troféu aqui no Spider-Man 2 que tem uma galera que está com dificuldade né, se você está em busca da platina eu vou mostrar para vocês a localização para você fazer e como que você vai fazer para conseguir o troféu então eu estou deixando aqui o local exato que você vai ter que ir em Financial District né e aí você vai ter que marcar esse ponto, vamos chegar lá então vamos indo galera, estamos indo aqui para o ponto que eu marquei né, que eu mostrei para vocês vocês estão vendo ali a marcação, eu até deixei o vídeo rolando aí para a gente ver exatamente onde é né então vocês vão chegar naquela torre aqui em cima, sobe aqui nessa torre né e daqui a partir desse ponto que a gente vai fazer a nossa próxima marcação para poder atingir o objetivo do troféu então é só seguir galera e marcar, aí onde eu estou mostrando no vídeo né a gente vai fazer essa marcação em Astora, que a gente tem que chegar voando aqui de Financial District até Astora para poder ganhar esse troféu aí né então fez sua marcação, a gente vai dar aquele impulso com o salto né e vai apertar o triângulo para poder o nosso Homem-Aranha aí sair planando então galera, assim que você sair planando, você já vai um pouco para a direita já dá para ver essa corrente de ar aqui né, então é só seguir e pegar a corrente de ar aqui segue o fluxo, é só ir seguindo esses anéis aí nessa marcação de boa, bem tranquilinho, quase automático chegou aqui na água, você vai um pouco logo para a direita para a gente poder pegar essa outra corrente de ar aqui e aí galera, é bem tranquilo, é só ir seguindo mesmo de boa né, vai seguindo aqui a marcação tranquilamente que logo depois da gente passar da ponte, a gente já vai estar chegando lá no local onde a gente marcou né, que é o próximo ponto lá do mapa e assim que a gente passar por esses anéis aqui cruzou aqui a ponte, já vai pipocar o troféu aí na sua tela então é isso galera, espero que vocês tenham gostado deixa o like, comenta e compartilha, valeu!